Olá, eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou aqui no... Não, eu estou aqui no Paraty Bike Park, uma reserva aqui onde você pode pedalar. Fica a uns 15 km da cidade, a gente estava buscando exatamente isso, dar uma relaxada em Paraty. Eles nos convidaram aqui gentilmente para que a gente pudesse cobrir em fotos e vídeos o aniversário da cidade que vai acontecer agora na quarta-feira. A gente acabou de dar uma pedalada, estou pingando de suor aqui, a casa é maravilhosa. O café da manhã é comida aqui da Dona Regina e da Juliana e do Eduardo, são maravilhosos aqui, a gente já se divertiu. E eu estou aproveitando agora esse finalzinho de tarde, já era um vídeo que eu queria gravar há muito tempo para falar sobre uma mudança que aconteceu, muito importante, que está guardada aqui. Eu já fotografo há 20 anos e tive nesses 20 anos duas mochilas, eram sempre da Lowe Pro. Essa daqui é uma Lowe Pro Vertex 300 AW, é uma mochila excelente, é o mesmo modelo da anterior que eu tinha, que eu ainda guardo para saber como essas mochilas são indestrutíveis. Ela já rodou o mundo inteiro comigo, foi para Nepal, Índia, Japão, aqui dentro do Brasil, já viajou o tempo inteiro, já pegou chuva, já foi arrastado em barco, já pegou água, é indestrutível. Você não imagina a quantidade de histórias que eu tenho aqui. Essa mochila aqui é excelente, mas ela tem um problema. Ela é muito grande, ela consegue guardar uma quantidade absurda de equipamentos. Se você quiser dar uma olhada, aqui do lado vai aparecer um vídeo onde eu falo sobre ela na última viagem que eu fiz para a Austrália, onde eu mostro o tipo de equipamento que a gente guarda aqui. Que faziam essa mochila aqui pesar 30 quilos, mais o tripé. E aproveitando um golpe de sorte, eu já estou há dois anos vendo que tipo de equipamento seria o melhor, mais adequado, eu consegui mudar dessa mochila daqui e pegar uma mochila menor com outro equipamento menor, também mais voltado para a viagem, que é essa daqui, que é uma mochila da Manfrotto. Eu estou chamando ela de minimalista, porque existe a minimalista de equipamento aqui que eu posso desempenhar com o meu trabalho. Eu consigo ainda usar um tripé, que eu não estou conseguindo mostrar que ele está aí segurando a D800. Então esse tripé vai aqui do lado. Aqui desse lado tem um reservatório para uma água, uma chave, uma carteira e tal. Ah Renato, tem que ser exatamente essa mochila aqui? Não. Essa mochila aqui além de ser boa, discreta, você quase não vê que tem material de equipamento aqui, ela não é chamativa e ela abre aqui e você começa a ver. Em vez da D800, a D750 da Nikon, que é uma excelente câmera. O Hamilton, se não me engano, dizia que ela era a Magan for Hire, eu sou um revólver de aluguel. Essa daqui é um canivete de aluguel, era exatamente o que eu estava buscando, uma câmera mais leve. Mantém a entrada de headphone e microfone. Tem o pop-up também, que para mim é muito importante, porque eu uso o pop-up para controlar os flashes externos. Troquei também a 24-70, a 70-200 já foi até vendida, para uma 35mm f2, mas tem uma grande vantagem. Com a 35mm eu consigo manter em full frame. Se eu quiser uma 50mm, eu cropo aqui o sensor e uso a 35mm com uma 50mm. Tem a que eu já usava antigamente, a 85mm f1.4, uma senhora lente, não tem nem o que falar sobre ela, especial para retratos. E se eu quiser me aproximar mais ainda, cropo de novo a D750, ela vai virar uma 130mm, de 130mm a 135mm. Então a 85mm com a 35mm são as duas lentes que eu estou usando nessa mochila aqui. Como apoio eu estou usando os celulares, essa daqui é uma Beast Grip, é um case, um rig para o celular. O celular vai aqui dentro, qualquer celular é adaptado aqui. Ele ainda permite o uso de uma lente, você pode botar um adaptador aqui, ele ainda aceita lentes canões aqui que você pode usar. Ele é mais pesado, então o celular não fica bambu. Te dá um apoio para você filmar com tranquilidade. Ainda permite a colocação de um microfone ligado no celular, o que melhora o áudio. E mais uma iluminação. O microfone que a gente está usando é o HOLD VideoMicro Pro Compacto. Ele liga direto na câmera ou no celular, através de um cabo específico que está aqui dentro guardado. Ele retira a energia da própria câmera ou do celular. E é um microfone pequeníssimo, ele vem já com um dead cat também aqui em cima. E um suporte tipo uma suspensão, custa menos de 50 dólares, isso aqui é uma mão na roda. Aqui tem um casezinho para cartão, para a gente poder usar vários cartões. Esse daqui é um power bank, ele tem 26 miliamperes. Ele consegue carregar o celular, outros equipamentos que eu tenho aqui. Isso aqui é uma reserva de energia absurda. E uma outra sacação que eu também descobri é um HD SSD. Esse aqui é o My Passport Wireless Pro. Ele funciona a bateria, é wireless. Os cartões, tanto da D750 quanto da D800, em viagem, você pode descarregar já aqui. Ou eu deixo ele guardado aqui na câmera, ligado. Ele tem uma boa bateria que dura durante 10 horas. Também cria um Wi-Fi, descarregar diretamente para cá, sem que eu precise tirar o HD da bolsa e conectar fisicamente com ele. Então eu consegui montar uma pequena mochila, que não passa a sensação de ter um equipamento caríssimo aqui, e resolve todos os problemas que eu tenho durante uma viagem típica que a gente faz. Aqui atrás tem uma entrada para um laptop de até 13 polegadas. E eu realmente acredito que hoje você consegue, através das mídias sociais e de equipamentos como esse, que cabem numa mochila, estão ficando cada vez mais baratos, montar uma produtora e divulgar o seu trabalho para que pessoas possam financiá-lo. Então eu deixo aqui o convite para que você curta o nomadios.co. É o nosso canal agora sobre viagens, sobre pessoas e locais. E você já sabe, se você tiver alguma dúvida sobre iluminação e fotografia, basta me mandar um e-mail aqui para renatorostameranda.gmail.com ou me procurar nas mídias sociais. É Renato Rocha Miranda, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu fico por aqui. Boa luz e boa sorte!